Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Seu pretinho Tem galho podre lá Ah, os caras falam que isso já tem 5 anos Para que não, que vai cair É porque eu estou explicando aos caras Que tem um galho podre naquela árvore Se ele deixar o carro ali, vai cair o galho podre Tá, o carro é dele, não é meu não Aqui, molecada Elber Vamos pegar uns pampos hoje E aqui, pegador de robalo Bora, galera Bora pescar, o galerinha está esperando um vídeo bom hoje Aqui é a praia Do Ribeiro, molecada A maré está vazia, está no final É vazante, é isso mesmo 6 horas da manhã Por isso que está aqui a areia, está aqui embaixo Normalmente a água vem aqui para cima Bora, vamos falar menos E vamos pescar mais Para rolar a pescaria Bora para a água E vamos logo E vamos Que vem Ok E vamos взять Vamos lá Vamos lá E vamos lá Filson Entrou, entrou, entrou Ó Entrou No meio da arrebentação Vamos pedalar aqui pra fora Só foi trocar isso Botei a Ina, 120 Deixa o peixe Vamos lá, hein, galerinha Estreando essa isca Peixe na linha, peixe na linha Agora são 6 horas e 42 minutos Olha o dentão Yeah Aí, ó Show, né Vamos lá que tem mais peixe aqui na linha, hein Bora aí, bora aí quebrando a linha Vem aqui, ó Vamos ver o que que é Vamos ver o que que é Joguei Aquela isca matadeira Chicharro Se embolou todo aqui Fui pra vida Ó, pegou Pegou É peixe, é peixe Um pouquinho mais forte Esse, hein Aí, ó Charelzinho, galera Do jeito que eu gosto Esse aqui eu gosto, hein Opa Ih, garoto O tamanho que eu gosto, hein Olha aí, ó Tira aqui, danzol Tenta pegar mais outro Tenta pegar cartão honestly Alan Mersink ок Mersink Não contos Mersink E Aman Este Ops É A brincadeira é fazer o arremesso na espuma Tem ali umas espumas Bem perigoso ficar ali Vocês tem que tomar cuidado E tentar pegar um peixe de velocidade O charé, o chicharro Tem o barana Eu uso essa isca aqui Cor de prata Magic Dancer 50 Damaruri Se a isquinha afunda um metro, um metro e meio E o peixinho está nadando por ali Naquela arrebentação Vamos ver se a gente pega mais um ali É só difícil de jogar ali Essa maré batendo aqui É lá, hein? É lá que eu vou capotar Pegou, pegou, pegou Acho que agora é o charé Pela puxada Pela puxadinha, acho que é o charé É mais forte Vem bichinho Não tenha vergonha de ser feliz Vamos lá Vamos lá Vamos lá quebrando a linha Essa isca aqui você encontra lá na Vila Pesca Vou mostrar para vocês aqui Qual é a isca E veio de lado Veio de lado Olha o charézinho bonito E é, ele vem rodando, rodando, rodando E, 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 e Caramba E ele está na mão Está na mão Olha que tamanho maneiro de charé É amarro nesse charé Bora, bora pegar eles Aqui galera Essa que é a isca que eu estou falando Magic Dancer Essa isca você encontra lá na Vila Pesca Bora lá Combinado de pegar essa isca Aproveita, é R$17,00 E nem espuma aí galera Sai daqui Peixe pequeno Sai pela frente Olha isso É um pampo Peixe inédito Peixe inédito Rapaz, esse daqui é inédito Inédito galera Bora até sair dessa quebrada aqui Olha isso que eu peguei O peixe que escorrega bastante Peixe que escorrega bastante Pela primeira vez eu pego esse peixe galera Opa Comprar, comprar Comprar Até o na água entrou o bichinho Vem cá bichinho Vem cá bichinho Opa Xixaro 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 Xixar Que bonito Que bonito Que bonito Medic dance Galera Você é lindão Que vitelo O que é isso? Magic Dancer fazendo sucesso total aqui hoje na pescaria Pronto, galerinha, chegando agora aqui na Praia do Ribeiro Hora de desembarcar Terminando aqui a pescaria de hoje Pouco peixe na linha, mas saiu o peixe do... Do almoço, hein? Vamos agora almoçar Tô aqui finalizando aqui numa batidinha aqui, num currículo Vai que entra ainda um peixinho aqui Vamos ver Oh, peixe na linha aqui, hein? E aí, galera? Tá na hora da fritura O peixinho tá temperado Nós temos aqui, ó O dentão Facinho, ó Joga aqui Vamos passar a farinhazinha O peixe Vamos fritar mais o dentão, vamos lá A gordura tá bem quente Vamos pegar aqui E aí, ó Vamos lá. Lembra daquele dentão? Aqui, ó. Dá uma olhada na posta. Não é pra deixar com água na boca? Acabou de sair da gordura frita, galera. Olha isso. Olha. Hum, ó. Hum. Perfeito. Hum. Tá quente. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Tem um xarel ali. Daqui a pouco a gente... Come dele. Quente. Tá quente. Ó. Hum. Vamos ver como é que tá aqui o xarel. Vamos tirar agora aqui o xarel. Fritinho. Bora aí? Vamos lá. 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 E aí galerinha Agora é só saborear né A pescaria de hoje Tá aqui ó Quem não gosta de comer um peixinho frito? Xarel, dentão O que você prefere? Hein? Olha Tá uma pururuca isso daqui É pra deixar com água na boca Aquela hora eu falei da aposta do dentão Olha aqui A do Xarel Vê se não tá bem fritinho isso daqui Olha isso galera Tá quente pra caramba Não sei se vou conseguir dar uma mordida aqui não Tá muito quente Olha, olha Olha Hum 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 Eu não sei qual que é o melhor galera Hum Sensacional 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 Uh 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 Até a próxima hein Hum Hum